Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um videozinho de recebidos que eu recebi hoje O post veio diretamente dos Estados Unidos, não reparem na minha cara, estou cheia de espinha Não estou com maquiagem hoje, nem coloquei make, mas depois eu vou fazer um videozinho específico só pra vocês de make, tá? Com essas maquiagens que eu recebi hoje Então o post veio dentro desse plastiquinho, tá? Com as bolinhas, né? E não demorou muito não, tá? Chegou bem rapidinho Aí veio esses plásticos dentro, né? Pra não danificar a minha mercadoria Aí veio tudo aqui dentro, assim, ó, veio tudo aqui Assim Tudo aqui assim A ansiedade mata Como eu estava necessitando de uma base pro rosto, porque a minha estava acabando E eu não trouxe do Brasil nenhuma base extra Até porque maquiagem você acabou, você tem que comprar outra E se você compra pra deixar pra usar Vamos supor, você compra uma quantidade pra deixar em casa Isso não é bom Porque corre a validade E se acabar a validade, você passar esse produto Depois você fica com a pele danificada Então eu comprei a base, tá? No meu tom de pele É da marca Elf Essa maquiagem, na verdade, eu vi a Fafela Que tem um canal no YouTube E eu fiquei curiosa Vi, né? A marca E eu fiquei curiosa Aí como na Amazon.com aqui, na Europa tem Aí eu falei, ah, vou ver Porque eu procurei em todas as lojas E não encontrei Nenhuma base pra meu tom de pele É difícil, dificílimo Então Aqui, ó Essa base, tá? Os compostos são de Aloe vera Vitaminas A, C e E, tá? Aí como eu falei, ah, vou só pedir um produto Não Aproveitei logo Vi o preço de algumas coisas E pedi mais algumas coisinhas Que foi esse blush Blush Embalado E a embalagem é muito boa Não danifica Eu não sou de comprar nada nos Estados Unidos Mas Esse valeu muito a pena, tá? Por causa do Até porque o preço Seria o mesmo preço Se eu comprar um produto aqui, tá? E aqui tá O blush Ele é meio assim É tipo um blush iluminador Já abri, tá? Meu delineador líquido Tá? Acho que eu vou fazer até o swatch agora Pra vocês verem, ó Vamos ver Ó Muito bom a pigmentação Na verdade é pro rosto Tá? Isso aqui é isso aqui É pro rosto Tá? Eu vou testar pra ver se eu posso usar como um Um Não Serve também pros lábios Tá? Mas Olha Uma gotinha já faz um Um efeito incrível Olha Olha o efeito Dá um efeito mate Eu tô quase colocando ele na minha boca Olha que lindo Olha o brilho Pra fechar Eu comprei Pra fazer um outro vídeo Pra vocês De contorno Tá? Comprei uma paletinha De contorno Vem nessa embalagem Da Elf Também E Eu amei Porque a A Embalagem dela É muito boa Olha Não tem Vamos Vem um espelhinho Tá? Vem um espelho Aqui Vem um espelho Aí vem aqui assim Ó Com o plastiquinho Em cima Escreve o Elf Mais um pincelzinho E a pigmentação Vamos ver Nossa Passei o dedo Já Fez um Olha De novo Né? Olha São quatro tons Tá? Quatro tons Isso aqui é mais específico Pra quem gosta de fazer contorno E aí faz com esse E eu já já Vou fazer mais um outro vídeo Já Pra Mostrar Pra vocês E O produto Além de ser barato A qualidade É fenomenal Tá bom? Então Não tenho o que reclamar Não tenho queixas Vocês estão de parabéns Grupo Elf Daí dos Estados Unidos Então Vou postar tudo lá No meu Blog Tá? O meu blog é Eu vou deixar aqui A notadinha aqui embaixo E vocês depois Dão uma passadinha lá Então gente Vocês vão ficando por aqui Com esse vídeo Não reparem Se vocês veem O outro vídeo E me ver com a mesma Blusa Porque eu estou gravando tudo No mesmo dia Porque eu estou com mais tempo Para fazer esses vídeos Até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau Tchau